Eu passei em sua casa Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, 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 é vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostem muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha E as panelas ferver Me ofereceu um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, 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 é vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero lhe receber Quero dar uma festinha Pro meus pais te conhecer Te apresentarão meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro dos nossos pais É que vamos promover Ai, vai ser diferente Ai, 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 toda hora a gente vê Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado